Está reunido o Conselho Consultivo, hoje nesta quinta-feira estamos a fazer também, ou vamos fazer o rescaldo desse encontro informal que teve lugar ontem em Bruxelas, dos líderes europeus e de um empurrar para a frente, para a Cimeira de Junho, relativamente a grandes decisões na Europa. São convidados desta edição Pierre de Bourdain, também Luís Todobon e José Bejamar. Agradeço aos três a vossa presença. Pierre, comece por si, ainda não tive a oportunidade de ter o seu comentário depois das eleições francesas e começava exatamente por aí. Pensa que alguma coisa pode mudar com a eleição deste novo presidente? Na Europa, obviamente. Eu acho que alguma coisa já mudou. Não é a questão de saber se é bom ou se é mal, mas alguma coisa já mudou e a posição do Holanda é uma posição diferente da posição do Sarkozy. O Holanda teve uma posição original que não ajudou. O Holanda considera que a Europa deve voltar ao modelo de solidariedade e que não se pode fazer portar um esforço em pequenos países pois que, afinal, vai acabar por ser residual, mas que os grandes países devem ajudar aos pequenos países, sobretudo através da proposta de farol que ele está a fazer e a questão do Sarkozy, que é uma espécie de mutualização da dívida, permitindo, como exatamente estava dizendo o Mariano Raroi, a dois minutos, de permitir taxas reduzidas para os países que estão a fazer em Esforço, como Portugal está a fazer, Portugal e Espanha estão em uma situação diferente, mas Espanha está a fazer e está com tâcha altíssima, acho que já podíamos ter levado a um resgate, na realidade. Espanha já passou da tâcha a partir da qual Portugal foi ajudado. Então, isto definitivamente vai mudar. Agora, o que é que isto muda realmente na Europa? E aqui voltamos a nossa questão que já comentamos muito aqui, que é da governança europeia. O que nós estamos, é que a trechpontes sobre o tal pacote de crescimento que o Tampagno-Hollande quer introduzir, nos dois países estão d'accord. Estão d'accord nos projetos de bande, financiar projet, e não financiar dívida. Estão d'accord nos réinforços do capital do Banco Europeu de Investimentos. E estão achegados aqui, a um acordo sobre a melhor utilização dos fondos estruturais. É verdade que faz alguma confusão de ver que existe 82 bis que estão nos cofres da Europa e que não estão utilizados. Toda a gente sabe aqui que a ajuda de 1, 2, 3, 4 bis aqui nesta economia podia ser só ajuda a gostar da pagar as suas dívidas. Isto injectável mecanicamente diner na economia seria muito bom para todos nós. Aqui 82. Agora, os temas de divergencia, os temas mais pequenos a questão da taxação das transações financeiras, a Europa, a um consenso que está a chegar só que a Grande-Bretanha não quer ver penalizar a Citi e o Cameron aqui que está a favor dos eurobondes não quer desta medida. E depois, a tal questão é que hoje, o que já mudou é que definitivamente a maioria dos países está a favor dos eurobondes. e eu acho que quem está contra está contra a Finlândia, está contra a Holanda e está contra a Alemanha. Mas, de facto, mudou... E está a Portugal também neste momento. Está. O Passos Coelho ainda ontem referi a essa questão que não é o momento para avançar com os eurobondes. Que não é o momento para avançar com os eurobondes. Mas quando alguém diz que não é o momento, quer dizer, ele está a dizer implicitamente que há o momento onde vai ser o momento. Concorda, mas não já. Exatamente. Concordo, mas não já. Eu acho que isto é muito... é um comentário muito fino do nosso primeiro-ministro como eu disse. Isto já muito. Agora, eu acho que a grande questão não é esta questão é que dizia muito bem na sua jornalista um cad. É que... O que é que realmente podemos fazer? Dando, vinho, dinheiro. E, de facto, isto pode permitir a França, por exemplo, d'évitar de fazer um esforço de espéso pública e eu duvido. E eu acho que a França vai ter... Eu acho que pode existir um pacote de crescimento como é o eurobondes. Eu acho que pode existir o eurobondes. E eu acho que isto é como a pagar o incêndio. A ségemez, eu podia estar contra os eurobondes. Agora, no momento de gravidade excepcional entre esta mouche pode ser uma ferramenta adaptada ao momento. Ok? Agora, a questão, isto pode permitir d'évitar algum país e não me ademem a França de fazer um esforço sobre sua despesa pública? Ah, isto definitiva, maintenant. Que de facto, não podemos agir unicamente sobre a receita. E de facto, nenhum país pode continuar com estas dívidas abissais e, por exemplo, como é o caso da França, com o saldo primário negativo. Não é possível. Luís, estou de bom. Esta questão do financiamento que ontem a Mariana Rarroi colocou em cima da mesa, mas que os mercados há muito que a colocam em cima da mesa, tem estas diferenças abissais. O primeiro-ministro espanhol falava exatamente destes valores. A economia espanhola está a financiar-se a taxas a 10 anos acima dos 6%, com a Alemanha a fazer emissões a 1,3%. E este diferencial mais de 500 pontos base acaba por penalizar fortemente estas economias. A questão das eurobondes é, obviamente, a Alemanha não tem interesse em, digamos, aumentar este custo de financiamento porque, colocando aqui dentro do mesmo portfólio várias dívidas, acabaria por ser penalizada. E a questão é como é que vamos resolver esta questão? Essa é o One Million Question. Felizmente que eu não tive esta pergunta a minha. Obrigado, Luís. Vamos lá ver. Em primeiro lugar, dois conceitos fundamentais. As taxas de juros refletem o risco que o mercado associa a cada operação. Portanto, quando o mercado financia, digamos assim, economias mais débeis, a taxas de juros mais elevadas está a refletir o risco que corre nessas operações de financiamento. Só poderá baixar esses valores se esse risco diminuir. Os eurobondes, teoricamente, teriam esse efeito. O segundo conceito é que, quando eu misturo, digamos, quando eu crio um portfólio de produtos financeiros com vários riscos, o custo total desse pacote é a média ponderada desses vários riscos. O que quer dizer que, quando eu misturo num pacote os eurobondes é que eu misturo o risco alemão mais o risco holandês, finlandês, mais o risco francês, espanhol, português, grego, etc., eu crio uma média ponderada, ou seja, em função das dimensões das várias economias e em função da intervenção, digamos assim, e da distribuição desse papel, chamemos assim, para financiar as várias economias, e crio, digamos, essa média ponderada. Essa média ponderada vai cair entre os limites, é evidente. Portanto, vai aumentar a taxa de juros de financiamento para os países que neste momento têm taxas de juros mais baixas, que é o caso da Alemanha, e o grupo que se opõe aos eurobondes. Alguns ficarão numa zona de indiferença. Provavelmente a França ficará numa zona de indiferença. E é por isso que a França tem esta postura tão ativa em relação aos eurobondes, mas também tem a legitimidade política para o fazer, porque não é um beneficiário líquido, eu não tenho as contas feitas, mas é um pouco o sentimento que tem. E depois há os beneficiários líquidos, obviamente, Portugal, Espanha, Grécia e Irlanda, que têm neste momento taxas de juros claramente superiores. Agora, é curioso, nós estamos a assistir, como dizia o PR, um vento de mudança na Europa com a eleição do Hollande para presidente francês e com, digamos, as chamadas adendas do crescimento, com a discussão sobre a utilização de instrumentos financeiros para o investimento. É preciso ver, é preciso fazer esta distinção. Todos aqueles que pensam que vamos voltar à indisciplina anterior com novos instrumentos para permitir novas despesas correntes, é bom que tiram o cavalinho da chuva porque hoje esse mundo nunca mais vai voltar. Infelizmente, para nós, infelizmente, para todos nós. Portanto, este momento em que se começa a falar com esse conjunto de instrumentos, a utilização, enfim, com uma malha menos apertada dos fundos estruturais, etc., evidencia estes ventos de mudança. Mas honra seja feita à senhora Merkel. O mundo, a Europa, não tem nenhuma semelhança hoje do que era há um ano ou dois anos atrás. Em que aspecto? Nomeadamente, ao nível de controle das contas. Disciplina orçamental, planos de correção da dívida, redução da despesa num conjunto de países, de países, eu diria... Indisciplinados. Tradicionalmente indisciplinados. Gastadores. Portanto, com um impulso para o consumo e para a despesa inaceitável em termos, digamos, das suas contas e da sua capacidade de produção. E, portanto, o mundo europeu mudou muito. E nós começamos a aproximar de uma fase a onde, com alguns riscos, já vai começar a ser possível encontrar uma forma de coordenação económica e financeira na Europa. marpar uma coisa, é curioso que as decisões foram adiadas para junho e, eventualmente, em junho serão adiadas para setembro. Cada vez que nós adiamos as decisões, a convergência europeia melhora. Agora, é evidente que convém não matar o doente, ou seja, vai haver um momento onde estas decisões têm que ser tomadas. E eu julgo que a própria Sra. Merkel e os próprios eleitores alemães começam a estar convencidos de duas coisas. Primeiro, que a fragilidade dos países circundantes, mais dia, menos dia, vai começar a prejudicá-los, nomeadamente no fluxo exportador e, portanto, vai contaminar a própria economia deles. Segundo, eles começam a estar convencidos que existe já um razoável controle económico e financeiro e orçamental nos vários países europeus que permita acompanhar esses mesmos países e intervir de uma maneira eficaz ou através do Banco Central Europeu ou através de outro instrumento que eles venham a criar de correção de trajetória e que seja possível evoluir para a tal governança europeia que é o ponto crítico de tudo isto. Sr. Bajamar, partilha desta ideia de que estamos a entrar num caminho de aproximação que permite, de facto, avançar para a outra fase seguinte, de uma maior integração. Há bocado quando referiu este programa disse-nos que nós éramos lúcidos. Eu admito que sim, mas eu vou discordar um bocadinho porque eu cada vez tenho menos lucidez em relação a todas estas questões e à estratégia que foi tomada. Mas eu genericamente estou de acordo com tudo que foi dito e diria mais, o meu único medo é realmente os tempos em que isto estão a ser feitos. O Instituto Bom referiu que vai ser adiado para o Júlio. Portanto, ontem foi um jantar interessante, deu realmente para consolidar um conjunto de ideias que o Holanda de uma maneira ou de outra tem vindo a expressar não só quando se propôs e se candidatou às eleições como posteriormente, mas objetivamente e nós cada vez mais precisamos de questões objetivas, precisamos que se intervenha claramente na economia, não foi feito nada. Portanto, será adiado para Júlio, depois será adiado ou não para Setembro. E o que acontece é que as economias, todas elas, inclusivamente a portuguesa, mas temos uma que tem que ser tomadas decisões rapidamente, falávamos há pouco da Grécia, a Grécia não está em condições e aquilo, digamos que, pode propagar-se a toda a economia europeia, não está em condições de esperar muito mais tempo por decisões efetivas, sejam eles o Eurobond, sejam eles, digamos que, o alongar todos os prazos de execução económica que lhes foram definidos. Portanto, o meu grande receio é que o tempo começa a escassear. Estamos de acordo com a convergência orçamental em quase todas as economias europeias está realmente a fazer-se. Se não tivesse havido as exigências, eu estou um pouco a repetir, mas porque é realmente verdade e é importante, se não tivesse havido as exigências alemãs, se calhar as coisas não teriam corrido da forma como estão a correr. agora, os mercados e eu aqui em relação às ponderações que o Luís Todo Bom referiu, eu tenho algumas dúvidas que as ponderações sejam matemáticas porque os mercados muitas das vezes não funcionam assim. Passada prova mostra que mau com bom tende a penalizar negativamente. Negativamente. E eu julgo que é também um dos receios alemães mas há alguns outros instrumentos e é aqui que eu não o vejo e tenho algumas preocupações e por isso é que eu digo que quem não deve estar no sítio sou eu, portanto, algumas preocupações porque existem todo um conjunto, existe o Banco Central Europeu, existe o BEI, existe todo um conjunto de instrumentos que podem ser devidamente coordenados, podem ser utilizados num período em que não se tenha ainda decidido emitir eurobondos. Mas a questão, José Bejamar, pegando na tese do Luís Todo Bom e espero não desvirtuar aquilo que é o pensamento, a questão é parece que há de facto uma tentativa de forma forçada a impedir que esses instrumentos sejam utilizados até que haja, digamos, o atingir de um ponto, diria eu agora, perfeito, para que depois se possa avançar para o segundo ponto. Ou seja, é uma visão otimista daquilo que está a acontecer. A questão que lhe pergunto é se partia de facto desta opinião ou se podemos correr o risco de passar neste ponto. É que precisa, pronto, respondeu à minha questão. O meu receio, o meu receio é precisamente é que quem é que hoje sabe qual é o ponto certo. E uma coisa nós sabemos, temos a certeza. Eu sei que é preciso, vou-me repetir, eu sei também, e repetir-se calhar o que aqui foi dito. A Alemanha, tem, digamos, feito um bom trabalho em termos de educar, entre aspas, toda a Europa para um determinado objetivo. A questão está em que, qual é, digamos, quais são os parâmetros corretos para a Europa? Onde é que para, digamos, que essa exigência? E, neste momento, há um problema muito grave para resolver. E nós, nós estamos muito melhores, a execução orçamental, se nós formos a ver, a execução orçamental dos primeiros meses em Portugal, não é um espetáculo. Diga-se o que se disser, não é, digamos, que nada de, está controlada, mas não é nada de brilhante. Ora, se não há, digamos que, rapidamente, uma intervenção ao nível, neste caso, da Alemanha, porque, desculpe, da Grécia, porque é ela própria, um próprio indicador da crise, e da vontade da Europa, digamos que, agir em relação a este grupo de 17, que são importantes, não é, neste contexto, podemos passar o momento em que, em que se, já se morreu, não é, já é muito difícil depois, digamos que, voltar e pôr todos, todos os parâmetros económicos e sociais no sítio certo. E a questão, e aí é que nós podemos estar a divergir, não em termos teóricos da questão, é o momento em que isto pode e deve ser feito. E eu julgo que não temos tempo, eu posso estar enganado, para só em setembro ou final do ano podermos agir, e continuo a dizer, não é necessário, não é necessário que sejam, ou que se diga que sim, senhores, que se vão emitir eurobondos, é necessário é utilizar todo um conjunto de outros instrumentos que existem. O Pierre falou em 82 milhões de euros que estão relativamente parados, há N formas de se poder intervir para estancar, digamos que, toda a situação que realmente está, em Portugal, voltando ao nosso execução orçamental, é uma tristeza ver que o que mais decresce é o investimento, em relação ao investimento neste caso público. porque o investimento público não é bom, nem é mau, depende de, digamos que, onde é que ele é feito. E os valores são perfeitos, 54%, ou assim, eu penso que são 54% de decréscimo em relação ao ano anterior, que era baixo. Portanto, há que encontrar um momento para atuar. Pierre, a questão, e nós, de facto, revisitando aquilo que são as conversas dos últimos meses, olhávamos sempre para as próximas semanas como eventuais luzes ao fundo do túnel, mas, de facto, nada tem surgido. A questão é que, entretanto, há alguns dados que me parecem importantes, tem a ver com a situação grega, obviamente, e essa está em cima da mesa e deverá ter alguma clarificação nas próximas eleições, dia 17, mas também a questão espanhola. Ontem, havia declarações de alguns altos responsáveis espanhóis e passo a citar dizendo qualquer coisa como a Espanha reclama uma solução de emergência à União Europeia. Quando olhamos também para a execução orçamental que ontem foi apresentada, há também a sensação de alguma inflexão. As receitas apresentam uma queda substancial e, mais do que isso, o Estado voltou a ter dívidas em atraso, ou seja, adiando pagamentos para não prejudicar também aquilo que é a sua própria tesouraria já bastante debilitada. Há, de facto, aqui alguns sinais preocupantes e que rapidamente estão a avançar. Eu acho que está na sua pergunta, mas, de facto, há muitos sinais em Espanha que são muito, muito preocupantes e depois podemos falar da situação da banca, que, de facto, esta gigantesca bolha imobiliária não se encontrava nos balanços dos bancos. Está a aparecer pouco a pouco, está a aparecer na pior forma. Está a aparecer como um suplício chinês, um goto a goto que vai aqui instalar negativamente o ambiente. E, relativamente, a Espanha... Com muita responsabilidade, se me permite, do regulador que deixou esta situação atingir este nível. Do regulador espanhol, obviamente. Do regulador, do antigo governo, que é muito responsável. Mas, eu devo dizer, há mais uma preocupação à Espanha, que é, aqui entre nós, que é o próprio Mariano Haroy. O Mariano Haroy, eu acho que está numa situação, efetivamente, muito complexa e preocupação superior. Não sei se ele é um dirigente à altura. Fiquei muito preocupado. A semana passada, eu estava em São Paulo, mas eu acho que foi na quinta ou na sexta da semana passada. A Espanha fez uma emissão muito importante. E, na véspera da emissão, o primeiro-ministro espanhol foi dizer que, na opinião dele, a Espanha não iria conseguir esta emissão. Não há algum também discurso de dramatização por parte de Mariano Haroy. Mas, desta forma, não. E é a segunda vez que isto acontece. Ele informou à Comissão Europeia que não iria atingir o... fez uma conferência de imprensa e a mensagem chegou à Bruxelles. Não, devia ter falado com a Bruxelles antes, devia ter feito o trabalho de casa. Não sei se há précipitação, não sei se há... De facto, a situação espagnole mais, com a pessoa que está africada de Spanha é muito preocupante. Voltando aqui. E polícia que voltamu sempré, mesmo que est-ce não? Que de facto, é Spanha, é Grécia, é talvez é França. A questão é, com este gravidade de situação? Qual é a ferramente que não este mou? Que pode tranquilizar o mercado? E este question? Não vamos responder a crise falando de Spanha isolada, falando de Portugal isolada, falando da Grécia isolada. Nunca vamos... Ou da França isolada? Não. Devemos ter agora, ou isso é, de estar tudo isso lá, devemos ter o maré, que permite de tranquilizar, como dizia o Luís, tranquilizar a traje o mercado, dizer, qual é hoje a ferramente que não este mou? Para poder atuar. Para poder atuar, ou seja, que hoje devemos ter um sénage forte a o mercado, dizer, que é da irréversibilidade do euro. Isto que está a causa. Se nós continuamos com estas medidas, a reboque de uma crise espanhola, amanhã vai ser em França, amanhã vai acontecer mais uma eleição dramática na Grécia, não sei onde, duvido, duvido que isto acabe a bem. Pierre, e Mariana Rarroi tinha algumas razões para estar preocupado, porque a emissão que fez a dois meses pagou 1,7, quando a Alemanha, ontem, a 10 anos, pagou 1,3. Exatamente. Juros muito de diferença entre uma economia e outra. Luís Todobon, a questão de Espanha parece-me bastante preocupante, está a avançar-se, com um problema também de regulação em Espanha, o Ministério da Economia teve de contratar duas consultoras internacionais para fazer as contas ao mercado imobiliário. E uma tese que o Luís Todobon já defendeu aqui, enfim, não defendeu, mas enfim, colocou essa questão, que a grande solução seria de facto fazer uma venda forte deste património, fazendo o write-off e tirando este património das contas dos bancos, ou pelo menos limpando aquilo que seja possível. Eu não vejo alternativa, a não ser um leilão internacional daquele imobiliário. Como dizem os meus amigos da área imobiliária, que eventualmente não teria, digamos, o efeito esperado, mas algum efeito teria. Agora, o problema da economia espanhola tem algumas experiências com a nossa e que tem a ver com o seguinte, os eurobondes podem resolver o problema do crescimento e o problema do investimento, mas não resolvem o problema do saneamento do sistema bancário. O saneamento do sistema bancário tem que ser resolvido de outra maneira, portanto, com a injeção de capitais públicos, um pouco, enfim, provavelmente com a intervenção do Banco Central Europeu. Agora, o problema da avaliação dos ativos imobiliários na banca espanhola não resolve o problema da liquidez, porque o problema não é de quanto é que aquilo vale e se os balanços estão equilibrados ou não. E quanto é que é preciso lá colocar? O problema, exatamente, pode dizer, vale muito, mas não tem liquidez, ninguém compra, o problema está exatamente igual, aliás, pode vir a tornar-se e vai tornar-se um problema semelhante ao problema português, que é a banca estar completamente impossibilitada de financiar a economia real e, digamos, a economia privada. No caso português, o peso sobre a banca não é o imobiliário, o peso sobre a banca são as dívidas das empresas públicas, nomeadamente as empresas de transportes. E a semana passada nós tivemos uma péssima notícia e a informação de que a Troika ia passar a pente fino, digamos, esse problema, porque o endividamento aumentou brutalmente. Aumentou um bi no ano. Isto é gravíssimo. O senhor Bejamar, temos 30 segundos, eventualmente, uma nota sobre esta questão. Não, não, eu estou completamente de acordo com o Luís. Nós começamos a estar quase sempre de acordo. Mas aqui nós, em Portugal, estamos, digamos, com uma situação que eu diria que francamente mais positiva que a Espanha em termos financeiros barra bancários. É que os nossos balanços têm características completamente distintas. O problema neste momento é o mesmo, não há liquidez, os bancos portugueses não têm liquidez, estão com grandes dificuldades em financiar as empresas, só que as razões não são as mesmas e as nossas são mais fáceis de resolver que as deles, mas francamente mais fáceis. E aí, até diria mesmo mais, encontrando os instrumentos necessários para financiar a economia, é possível financiar a banca porque grande parte dos problemas da banca portuguesa têm a ver com o não pagamento de empresas públicas e do Estado. Esta questão que o Luís todo bom levantava em março a março aumentou para 12 bis, quadriplicou, de facto, o valor, aumentou 1 bi, aliás, e passou para 12 bis, um valor extraordinariamente elevado que está também a travar aquilo que é o financiamento da banca à economia real. José Benjamin Amar, Pierre de Borda, Luís, tudo bom, é sempre um prazer contar com o vosso comentário. Fica por aqui o Conselho Consultivo, aproveita este dia. o Conselho Consultivo,